Você é bem assim Momentos de desilusão Teu pobre coração Cansado de lutar À espera de um milagre Sem forças pra seguir Não sabes mais o que fazer São tantos os porquês O medo de errar outra vez Tentando te fazer parar Mas amigo, hoje eu vim para dizer No silêncio Deus também trabalha contra você E Ele é fiel Ele é fiel, eu sei Creia, pois chegou o tempo de vencer O inesplicável Deus irá fazer Por você O que Ele irá fazer É hoje que Deus muda a sua história Faz uma virada Se prepara e Ele já mandou missão dobrada É hoje É hoje É hoje Que Deus vai sofrer Para dizer No silêncio Deus também trabalha Por você Por você E Ele é fiel Ele é fiel, eu sei Creia, pois chegou o tempo de vencer O inesplicável Deus irá fazer É hoje É hoje É hoje Que Deus muda a sua história Faz uma virada Se prepara e Ele já mandou missão dobrada É hoje É hoje É hoje Que Deus vai sofrer Nem decalar a oposição Se levante, tome posse da vitória Então É hoje É hoje É hoje É hoje o fim de todo esse seu lamento O início de uma nova história Eu recomeço É hoje o grande dia que Ele preparou O tempo da promessa pra você chegou É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Que Deus muda a sua história Faz uma virada Se prepara e Ele já mandou missão dobrada É hoje É hoje É hoje Que Deus vai sofrer Nem decalar a oposição Se levante, tome posse da vitória Então É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje A CIDADE NO BRASIL